Bom dia na Aruba Soccer Academy. Meu nome é François Dominique Cruz, me conheci como Pancho e me sou defensor central para a SV Estrela e também selecção nacional de Aruba desde o ano de 2008. Se você vai ficar de lado como um futebolista e seguro também como uma pessoa, eu te recomendo que você inscreva aqui na Aruba Soccer Academy, onde que o Romano Abdul e o nosso staff com o conhecimento de futebol e a experiência de um profissional por seguro ir para o lado. Inscreva-se.